A gente já fez alguns projetos, mas agora a gente está começando um projeto definitivo, em grupo. Agora a gente definiu que vai ser em duplas. Nosso projeto vai ser criar meio que um vovô garçom. Então, tipo, quando ele vai ter esteiras em vez de rodas, para ele conseguir se locomover mais facilmente. Tem muita gente que quer trabalhar com isso, com essa parte de makerspace, em geral em tecnologia, mexer com bastante ciência. Então isso ajuda bastante a desenvolver essa parte. Eu gosto bastante disso. Eu acho que isso vai ajudar bastante, até para quem... Tem muitas pessoas que são desde pequenos criativos. Mas quando vão chegando na minha idade, um pouquinho menos para cima, eu acho que elas começam a perder bastante parte da criatividade. E isso é um jeito de manter mais ou menos essa criatividade, manter essa parte da infância junto. Eu acho isso uma parte bem legal para deixar junto com a gente. E aí E aí E aí E aí E aí